Olá pessoal, estou aqui no evento dos carros antigos E aí Lorenzo, tá da hora? Mostra os carros aí pra gente Uma brasilinha verde, olha que massa Fuscão Mais uns carros aqui Lorenzo Porra, o fucão preto não tá aqui Você ficou putão Acho que ele deve estar lá no outro evento Tá tendo um evento no shopping hoje lá Será que ele foi pra lá? Vamos também naquele evento É, vamos chegar lá Ó Mano, a nossa fusquinha verdinha Com a prancha, que top E aí, quem é que veio hoje no evento com você aí? Meu Eu esqueci uma brisa Seu vô? Costuma ser vô, né mano? Ó, o Bruno Ó, um fusquinho aí vindo aí, ó Que legal Ó a cor bonita, cara Que cor linda, hein? E aí, carrapicho Aí, cuidado aí pra você não virar pastel Nossa, cara Olha o que tem aí de baixo aí, Lorenzo Mano Não, não chuta não, mano Vai machucar o cara, véi Vê se tá tudo bem com ele aí Sem ninguém Cuidado com o cara Olha lá, tá arrumando aí Não zoa não, mano O cara vai te dar bica, mano Não, faz isso não, você é doida E aí? Para Ô Não pode fazer isso, tá doida? Olha lá Caraca, eu tô muito doido, hein, mano Chapado, véi Nossa Cuidado aí, véi Se mexer no meu fujãozinho aí Olha, véi Prazer, velho Que aí? Tudo bem? Diogo Pô, parabéns, véi Bem criativo, véi Show de bola Caradão, né, cara? Pô, dá uma hora Tem que ser O Lorenzo tá hipnotizado Ô, não chuta isso aí, não Tá doido? Arruma lá, jeito que você viu Não é pra chutar Legal, né? Dá uma hora É, mais uma vez, parabéns, tá? Vem, Lorenzo Ó, se você sabe Amém.